Olá pessoal, sou o Carlos do Serial Links Anónimos e hoje estou cá para vos trazer uma recap sobre a terceira temporada de Westworld. Antes que me esqueça, vou deixar aqui em baixo os links para nos seguir nas nossas redes sociais, quer no Instagram, quer no Facebook, para ouvirem o nosso podcast que sai de duas em duas semanas. Podem ouvir no Spotify.pt ou na Apple Podcast. Vamos ao que interessa, Westworld, terceira temporada, começando pela Dolores, a nossa Dolores interpretada brilhantemente pela Ivan Rachel Hood, que mais uma vez esteve fantástica no papel. A Dolores tinha saído da segunda temporada rumo ao mundo real com 5 pérolas na bagagem, como se devem lembrar. E a verdade é que as 5 pérolas descobrimos serem uma ser o Bernard, que já era mais ou menos expectável, e as outras 4 houve muito debate sobre quem seriam e então descobrimos que essas 4 pérolas eram, na verdade, 4 cópias da Dolores. A Dolores fez cópias dela própria para poder ter vários pontos de influência no mundo. Mas ela imprimiu corpos diferentes para cada uma das suas cópias. Então, os corpos que ela imprimiu foi a Charlotte, para controlar a Delos. Foi o Musashi, para ser o líder de uma seita que estava na produção de novos corpos de anfitriões, basicamente. O Martin, que era assistente do Liam Jr., que já lá vamos explicar um bocadinho sobre quem é o Liam Jr., e o Lawrence, que bem conhecemos nas temporadas passadas, que também era basicamente um dos grandes... o soldado da Dolores no que toca a uma das partes mais importantes da temporada, que também vamos falar quando falarmos um bocadinho sobre o Bernard. Mas vamos ao Liam Jr., que eu estava a falar. O Liam Jr. é filho do Liam Sr., que é o homem que produziu a Rio Boehm, criada pelo Serac e pelo seu irmão. Quem é a Rio Boehm? A Rio Boehm é uma máquina gigante que consegue prever e, digamos assim, perceber aquilo que os seres humanos vão fazer com a sua vida. consegue prever o futuro, prever todos os acontecimentos, quando é que vais morrer, o que é que... se vais ter um bom casamento, se não vais, coisas desse género. O que basicamente torna a nossa vida começando tudo escrito e não existe livre retrio. A Rio Boehm é uma máquina que controla basicamente tudo, controla o mundo, controla o mundo tecnológico e não se esqueçam que estamos a falar de uma timeline que acontece em 2058, onde basicamente tudo que existe é à base de tecnologia, portanto o mundo é controlado por aquela esfera gigante. A Dolores quer basicamente destruir essa esfera gigante. O objetivo dela é libertar os humanos, pois ela acredita que, tal como os hosts eram controlados pelos humanos no parque, aqui é uma máquina robótica que, neste caso, está a controlar os seres humanos e ela quer libertar os humanos. Portanto, a ideia de que a Dolores ia vingar-se dos humanos cai um bocadinho por terra à medida que vamos assistindo a esta temporada. Isso leva-nos ao Caleb, personagem interpretada pelo Aaron Paul de Breaking Bad, que todos devem conhecer. O Caleb é um rapaz que se torna basicamente o líder dos humanos nesta nova revolução feita pela Dolores. Porquê o Caleb? O Caleb foi considerado um outlier. E o que é um outlier? É o tipo de humano que a Rio Boehm não consegue prever. Ou seja, é impossível para a máquina ler aquela pessoa. E são pessoas que, basicamente, são consideradas dispensáveis pela sociedade. São pessoas com deficiências, são pessoas com problemas geralmente mentais, como, por exemplo, esquizofrenia, paranoias, bipolaridade. Coisas desse género que envolvem o comportamento mais psicológico e que faz com que aquela máquina não consiga prever os acontecimentos. Geralmente essas pessoas são enviadas para a guerra ou para locais em que podem morrer, digamos assim, em que são dispensáveis e são consideradas, lá está, forasteiros da sociedade. O Caleb é um deles, ele é um forasteiro, todas as memórias que ele tem foram basicamente impostas pela máquina e a Dolores aproveita isso e aproveita o facto de ele ter sido um visitante do parque que não lhe fez mal. E que provou-lhe que os humanos também poderiam ser bons, ela usa-o então como sendo o líder dos humanos, uma espécie de John Connor desta nova narrativa que vem aí. Nesta temporada tivemos também o Bernard, como já tinha falado no início. O Bernard teve um bocado apagado, é um bocado essa a sensação que dá para quem acompanha a série e quem estava habituado a ver várias cenas com o Bernard. Esta temporada ele teve bastante apagado, apareceu muito pouco. Sabemos basicamente que ele foi resgatar o Stubbs, que o Stubbs não quer proteger e que ele tinha um grande plano. Ele seria a peça-chave no plano de Dolores. E porquê? Porque a Dolores tem com ela todas as informações sobre Adelos e sobre os visitantes de Adelos. E isso é algo que o Serac quer muito. Ele quer descobrir as informações sobre as pessoas, para as poderes controlar, como faz com o Rio Boa. E a Dolores, em vez de ficar ela com essas informações, meteu as informações na cabeça do Bernard. A verdade é que ninguém descobriu isso, nem o próprio Bernard, até o último episódio. Então, toda a temporada foi muito apagada para o personagem. Para quem não se lembra, a Forja é aquele lugar onde a Dolores colocou a filha da Maeve, o Teddy, todos os hosts. E o Bernard tem como objetivo, tem como plano ir lá, conversar ou ir buscar alguma coisa que nós não sabemos muito bem. O que é, mas que também, muito provavelmente, será um dos grandes temas da próxima temporada. A Maeve. A Maeve nesta temporada, se o Bernard teve apagado o que dizer da Maeve... A Maeve é uma personagem que tem fãs em todo lado, toda a gente que adora o Westworld adora a Maeve. Mas a Maeve teve muito, muito à cair das expectativas. Ela começa a temporada no Warworld, um novo parque que nós pensávamos que íamos ter a oportunidade de ver. E que, para quem gosta de conteúdos históricos, parecia super interessante. Um parque cujos acontecimentos eram em Itália, durante a Segunda Guerra Mundial. E a Maeve era uma espécie de espia lá. Mas a verdade é que toda a temporada, a Maeve andou a enrolar, andou em conversas com o Serac. O Serac tentava levá-la para o lado dele, principalmente usando o motivo da filha da Maeve. Ou seja, que a Maeve poderia reencontrar a filha. A verdade é que essa narrativa, essa história, já tínhamos visto muito na temporada anterior. Então, essa repetição, essa constante motivação que deram à personagem, apareceu-me um bocado forçado e tirou-me um bocado o encanto nesta temporada. No final, a Maeve acaba por conversar com a Dolores e perceber os reais motivos da Dolores e que a Dolores queria libertar os humanos. E então, aí sim, a Maeve volta a ser aquela Maeve que a gente conhecia e ela volta a estar do lado da Dolores, ou está, neste caso, do lado da Dolores. Mas, infelizmente, foi só no último episódio porque poderia ter acontecido bem mais cedo. Mas já falei bastante sobre o Serac. O Serac foi outra nova personagem nesta temporada. É um homem super inteligente que, juntamente com o irmão, criou a Rio Bowen. O William foi outra personagem que demorou a aparecer, mas quando apareceu vimos um William muito problemático, muito esquizofrénico até. Ele teve vários problemas para perceber o que é real, o que não é, com visões da filha. E a Charlotte Barra de Dolores internou o William numa das clínicas em que eles, basicamente, moldam a cabeça dos outliers. Ou seja, considerado o William um outlier, a cabeça dele foi remodelada, digamos assim. Eles tentaram fazer isso. O que mostrou-nos uma cena muito fixe, para mim, uma das melhores cenas da temporada. Foi o William em confronto com os outros Willems. Ou seja, tivemos o Homem Negro, tivemos o William da Delos, tivemos o William jovem, tivemos o William criança. Foi uma cena bastante boa. E que acaba com o William a ser resgatado pelo Bernardius Tubbs e, basicamente, ele a virar-se contra os dois, dizendo que, a partir de agora, ele vai ser o bonzinho da história e que vai vingar-se dos seres humanos. Falta-me falar um bocadinho sobre a Charlotte, que foi uma personagem que também teve uma camada interessante. Ela começa por ser, lá está, uma cópia da Dolores. É uma cópia que a Dolores mede para controlar a Delos. Mas a Charlotte tem um lado mais filosófico dentro dela. Tem um lado humano dentro dela porque ela acaba por ter que lidar com o marido, com o filho. E todas essas questões que, no início, pareciam que não ligavam muito, acabaram por afetar bastante. E ela acabou por, aos poucos, ir virando-se contra a Dolores. Principalmente quando o Serac mata a família dela. Aí a Charlotte fica completamente furiosa e diz mesmo que os sentimentos dela acabaram e que ela agora quer vingança, ponto final. Então, teremos, muito provavelmente, numa quarta temporada, Charlotte como a grande antagonista. No último episódio tivemos cenas bastante interessantes. Embora não tenha sido um episódio extraordinário, trouxe uns momentos marcantes. Principalmente as cenas pós-créditos, que já lá vamos. Mas tivemos a morte da Dolores. E fica à dúvida se a Ivan Rachel Hood vai regressar para a próxima temporada. A primeira cena acontece com o William a invadir as instalações da Delos. E é lá que ele descobre a Charlotte. E a Charlotte tem uma grande surpresa para ele, que é o William Robo. Eles lutam e, basicamente, o William Robo mata o William humano. E esta cena vem conectar com a cena pós-créditos da temporada 2, em que aí vimos o William híbrido à conversa com a sua filha dentro do Westworld. Tivemos também uma cena muito boa do Bernard e que nos vem dar, lançar a próxima temporada. O Bernard, como já disse, ele vai para a Forja, não é? Para fazer qualquer coisa que nós não sabemos. E acorda bastante tempo depois, muitos anos depois. Quero lembrar aqui que o tempo na Forja acontece de maneira diferente do que acontece na realidade. Aliás, os tempos em Westworld não são o mesmo. Por exemplo, nas simulações, não é o mesmo que na realidade. E acho que esse é o grande mote da próxima temporada. Vamos ter um mundo pós-apocalíptico, pós-guerra. E muito provavelmente vamos ter vários timelines do Bernard, do Caleb e da Maeve a lutarem contra a Charlotte. Vamos ter, provavelmente, cenas do William. Eu acho que vai ser esse o grande mote da temporada 4 de Westworld. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu, na altura que sair a 4ª temporada, faço um vídeo a explicar tudo direitinho, episódio a episódio. Este é um vídeo mais leve. De dizer também que, para quem não tem acompanhado nem as lives do Instagram, nem as reviews, que eu achei esta temporada um bocadinho abaixo daquilo que estava à espera, mas estou com as expectativas bem altas para a próxima temporada. Acredito que possa ser, possa voltar a ser aquele Westworld que não estávamos habituados. Já sabem, comentem, deixem like. É muito importante deixar like para dizer-nos ao YouTube que o conteúdo que fazemos é porreiro e que vocês gostam. E todas as quartas-feiras, às 18 horas, sai um novo vídeo sobre variedíssimas coisas. E fica este aqui do Westworld. Até à próxima.